Olá! Essa mensagem foi preparada com muito carinho para você. A vida é um presente e precisamos aproveitar cada momento. O ano de 2021 foi intenso, uma história cheia de novos capítulos. E cada um deles fala um pouco da nossa história juntos. Conquistamos o improvável juntos. Crescemos e evoluímos mesmo em um cenário dominado por incertezas. Aliás, nem tudo é incerto. Sempre tivemos a certeza de que nossas pessoas não desistem diante dos desafios. E quando falamos nossas pessoas, não estamos falando apenas das pessoas que desenvolvem, produzem e comercializam nossos produtos. Você também é uma de nossas pessoas. Sonhamos juntos, acreditamos juntos e realizamos juntos. Obrigada por 2021! Agora chegou a hora de celebrar e agradecer pela nossa trajetória deste ano. Por isso, queremos de coração lhe desejar um Feliz Natal e que você possa comemorar ao lado das pessoas que você mais ama. Que você renove a sua energia para realizar todos os seus planos estômicos. Esperamos em 2022 para um novo ano cheio de conquistas. Feliz 2022! Sucesso em 2022! Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto